Pois é, Marcelo, existe e existe muito. Acaba que esse ônibus cheio, abarrotado, ele acaba contribuindo para a ação daquele homem, né? Que quer passar a mão, que quer perseguir a mulher. Então as mulheres passam muito por isso dentro dos ônibus. Várias vezes, eu sei que você também já esteve em terminais, várias vezes as mulheres contam isso para a gente, para aquele semblante de choro, né? Porque não tem como ela correr. O que ela faz dentro do ônibus? Como é que ela pode se sentir segura em um ambiente em que ela recebe cantadas de mau gosto, às vezes a pessoa passa a mão nela e acontece em muitos casos obscenos dentro dos ônibus. Eu vou conversar agora com a secretária da mulher aqui de Goiânia, que é a Tatiana Lemos. É uma campanha que diz, meu corpo não é corrimão. É muito propício esse nome, porque muitas vezes essas mulheres passam por isso se sentem muito constrangidas e violentadas, né? Na sua liberdade, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente. E o que as mulheres precisam saber, e os homens também, que assédio, importunação sexual dentro do transporte coletivo é crime. É crime e tem lei punitiva para isso. Por isso essa campanha, meu corpo não é corrimão. Em mais de mil ônibus em Goiânia, em todos os terminais, terão cartazes explicando à mulher que importunação é crime, é lei, tem lei. E para ela tem lá todos os telefones, onde ela pode ligar, né? Seja no 190 para a polícia, no 153, que é o comando da mulher mais segura, para fazer a sua denúncia. Também na delegacia da mulher. Certo. A gente tem como mostrar aqui, Jota, as mulheres que são trabalhadoras, né? Todos os dias saem de casa muito cedo, né? Para levar o sustento para casa, para a família. Muitas delas são suas próprias chefes de família, né? Estão com os filhos cuidando, às vezes não tem um esposo para levar o sustento. Então elas têm que sair muito cedo para poder fazer isso, né? E acabam sendo constrangidas no meio da viagem de trabalho, às vezes várias vezes por semana, várias vezes por dia. encontram com perfis, assim, de homens que acham que a mulher, o corpo dela é propriedade, né, Mariana? Isso é muito constrangedor para as mulheres, né? Ju, e assim, o que é mais difícil, né, muitas vezes, é que o ônibus está cheio. A mulher sente que alguém passou a mão ali nela, passou a mão no bumbum em algum lugar. Às vezes ela olha para trás e ela não consegue nem identificar. Ela não consegue nem identificar, é, e ela não consegue nem identificar quem foi que fez isso. Porque, assim, com esse ônibus lotado é muito difícil. Agora, a Tatiana toca num ponto importantíssimo, que é a criação da lei de importunação sexual. Para punir, justamente, os casos mais leves, entre aspas, do que o estupro, né? Que é um avanço também, uma arma a mais que nós, mulheres, temos. Não podemos nos calar. Eu queria até que a Tatiana desse mais instrução para a gente do que fazer. Você está no terminal ali, você se sentiu assediada de alguma maneira, não deu tempo de filmar, não deu tempo de, às vezes, pedir ajuda. O que é que eu faço? Eu procuro ali o primeiro guarda que eu vir pela frente, eu fico no lugar que eu estava para acontecer um flagrante, ligo. O que é que eu faço? Certo. Tatiana, a Mariana está falando o seguinte aqui. Muitas vezes, a mulher, quando percebe, nem consegue encontrar quem foi o abusador, né? Que fez isso. O que ela pode fazer? Ela liga para algum número, ela chama um guarda, ela fala com o motorista. O que ela pode fazer? É a lei. A mulher, ela precisa conhecer a lei e se defender. Então, ela tem que chamar o motorista, ela tem que fazer um escândalo com isso. Porque é lei e nós precisamos punir esse agressor e esses homens que fazem isso, que, em geral, são os mesmos. Eles ficam e fazem em vários ônibus. Nos ônibus tem câmeras, tem os telefones, tem os cartazes explicando que a nossa intenção é coibir, é coibir essa prática, né? Conscientizar a população, os homens e as mulheres, que isso é ilegal. Então, vai ser acionado a polícia, vai ser acionado a patrulha, a mulher mais segura. Ela vai chamar, ela vai na delegacia, tem acesso às câmeras, né? De dentro dos ônibus. Então, esse homem, nós vamos ir atrás para ele ser punido na forma da lei, que vai de um a cinco anos de prisão. Tá certo, secretária. Muito obrigada pelas informações, Marcelo e Mariana, infelizmente. Nos terminais de ônibus, a gente encontra aí um leque de opções para o sofrimento, né? Falta de segurança, ônibus lotado à Covid e também assédio contra as mulheres.